O dia começa com um café da manhã reforçado, um pouco de boa conversa e carinho. É hora também de planejar a semana. Anotações que ajudam na rotina do Emanuel, uma adolescente com um transtorno do espectro autista. A Arlen é uma mãe atípica. Iguais a ela, muitas mulheres cuidam, mas poucos são cuidadas nessa missão. Eu acho sim que deve ter mais facilidade para poder melhorar a nossa vida. Porque assim, quando tem vários setores que a gente pede o recurso, a gente vai atrás dos direitos dos nossos filhos. E quando a gente vê uma dificuldade, vê uma burocracia, é frustrante. Então eu acho que sim, nós precisamos ser acolhidas não só pela família, não só pelos amigos, mas também pelo governo. E atender os direitos dos nossos filhos, não ter tanta dificuldade. Pois é, antes de ser mãe eu sou mulher e para eu dar conta de tanta demanda e conseguir cuidar de mim, eu faço um planejamento e através do cronograma eu consigo atender as demandas, assim, baseado no tempo dele, né? O Emanuel é apaixonado pela mãe e admira a beleza dessa mulher que ensina e também aprende sobre o verdadeiro amor todos os dias. O Emanuel é uma fonte de inspiração. Ele que me ensinou o que é perdoar, ele me ensina diariamente. Apesar de que às vezes ele falta me deixar enlouquecida, né? Mas ele é um ser humano iluminado, ele é abençoado. Mães são força e poder. São chamadas de guerreiras. Esses títulos escondem a fragilidade de mulheres que muitas vezes não tem a quem recorrer. Mãe é acolhimento, proteção. Mas quem acolhe as mães atípicas? Após o diagnóstico dos filhos, falta compreensão das necessidades dessas mães. O amor é incondicional, mas essas mulheres também precisam ser amadas. Uma escuta profissional pode ajudá-las, mas vai além. Precisam de apoio psicológico, social e de uma sociedade mais inclusiva. Essas mães, elas abrem mão das suas vidas, das suas carreiras, dos seus projetos de vida para se dedicar exclusivamente às necessidades desse filho. Então, isso é uma carga emocional muito grande que a médio e longo prazo vai, de alguma forma, gerando alguns sintomas, como a despersonalização. Então, o suporte emocional é vital para que essa mulher aprenda a organizar e a gerir todas essas demandas e transformar isso em resiliência. Apoliana é mãe do João. Reconhece que não é fácil a rotina de todas as mães atípicas, mas pelo filho é capaz de tudo. A maternidade atípica muitas vezes é solitária. A gente passa por muitos abandonos. Às vezes, no início, essa mulher é abandonada pelo companheiro que não entende seu papel como responsável também, ele se sente um ajudante. E muitos deles acabam abandonando. Existem exceções, mas, infelizmente, a regra é essa. E essa mulher vai ficando nessa invisibilidade. Essa invisibilidade se estende à escola que não integra o filho, não inclui de verdade. Às vezes, integra, mas não inclui. As terapias que eles não têm acesso. E ela vai ficando cansada, ela vai ficando ansiosa, muitas vezes até depressiva, sem ajuda, sem cuidado. E o meu amor pelo meu filho é o que me motiva todos os dias a acordar, a ser forte, mesmo quando eu me sinto fraca, a me levantar, mesmo quando eu caio, e a não desistir, mesmo quando o mundo todo não acredita nele. João, eu te amo, meu filho. A mamãe acredita em você, na sua capacidade. Você é um ser humano que só precisa de um pouco mais de suporte. Mas você é muito capaz. Mamãe te ama. A estimativa é de que mais de 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com TEA no Brasil. 2 milhões de mães atípicas. É quase uma regra serem abandonadas pelo companheiro após a confirmação do TEA. Ainda bem que há exceções. Por tudo que nós passamos, e ela está ali, guerreira, ela está sempre no médio esforço para ajudar o seu filho, a nossa casa, e cuidar dos nossos lados. Então, nesse Dia das Mães, eu quero agradecê-la por tudo que ela faz, por tudo que ela representa para nós, da nossa família. Reconhecimento, carinho e amor são sempre bem-vindos. Mas o que todas as mães atípicas esperam é um pouco de acolhimento. Uma sociedade que possa olhar com carinho para quem é puro amor. Eu te amo. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!